Oi meu povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui pro nosso canal. Nesse vídeo vocês vão ver aí completinho, desde quando a Thais estava se arrumando aí pra ir buscar a família no aeroporto, a chegada deles, né, e o almoço aí, e o que é o vinho fazendo aquela graça, já escolhendo aí o sexo preferido que ele quer. Ele quer aí o menino, né, que vai chamar Gabriel, é isso mesmo, já botou até o nome aí da criança. Então, ele tá juntinho comigo aí, porque eu também tô achando que é menino, tá? Esse vídeo aqui já está sendo gravado hoje, na sexta-feira, estou falando no meu palpite que é menino. Pietro, vamos ver aí domingo, depois dessa revelação, eu vou vir aqui dizer, é galera, acertei! É isso mesmo! Galera, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, compartilha e bora pro vídeo! Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde! Tô indo agora ali no aeroporto, buscar a tropa, que já deve estar no avião, mas daqui a pouco tá pousando, coloquei um short preto, um cropped preto... Olha o que é ao vivo, velho, eu ia dando a mão, velho... Olha o tamanho! Gente, quer ver, tem uma teoria aqui, se for menino ou menina? Se for menina... Caizinha! Se for menino... Gabrielzinho! E você acha que é menino ou menina? Menino! Ê, gente! Segura! Aí, gente, atrás de namorada, disse que veio terminado, veio solteiro pra São Paulo, vou assim que você falou, vê? E então manda a mão, hein? Olha lá! Aí! Tá solteiro, cara? Quer namorar, tá namorando! Você tá solteiro ou tá namorando? Hã? Solteiro! Olha lá, solteiro, garotas! Olha lá, solteiro, garotas!